Saudações geotecnológicas, eu sou o professor doutor Alexandre Rosa dos Santos e hoje vamos dar continuidade ao nosso curso delimitação de corredores ecológicos no QGIS, DCE QGIS. A aula 25 de nosso curso é intitulada Apresentação da Resolução CONAMA nº 9 de 24 de outubro de 1996. Nesta videoaula eu irei apresentar a Resolução CONAMA nº 9 de 24 de outubro de 1996. Então, estando conectado à internet e utilizando-se de seu navegador, do seu browser preferido, eu uso o Chrome, então vou clicar aqui no meu Chrome. Em seu navegador você deverá acionar o seu Google. Dentro do Google você irá digitalizar as seguintes palavras aqui na pesquisa do Google. Então, você vai digitalizar Resolução em caixa alta, espaço CONAMA, espaço 9, espaço 24, outubro, espaço 1996. Então, ficou Resolução, espaço CONAMA, espaço 9, espaço 24, espaço outubro, espaço 1996. Posteriormente, você deverá clicar sobre o botão Pesquisa Google. Você foi apresentada para vários links relacionados com esta resolução, mas o que nos interessa é o do Ministério do Meio Ambiente, que é justamente este segundo aqui, www.mma.gov.br. E aqui está a Resolução. Então, vamos clicar sobre esta Resolução. Certo? Então, sendo assim, você foi apresentada aqui para... Então, vou fazer a leitura de alguns pontos que eu acho crucial dessa Resolução para que a gente possa aplicar, tudo bem, dentro do QGIS, algumas funções pertinentes a essa Resolução na reta final de nosso curso de Limitação de Corredores Ecológicos. Então, o título da Resolução é Resolução CONAMA nº 9, de 24 de outubro de 1996, que foi publicada no Diário Oficial da União nº 17, em 7 de novembro de 1996. Combinado? E esta resolução, ela define o seguinte, corredores remanescentes citado no artigo 7º do Decreto nº 750, barra 93, que define corredor de vegetação entre remanescentes como área de trânsito para a fauna. Então, aqui você pode fazer com calma, você pode fazer o download dessa resolução, tudo bem, fazer uma leitura, eu lhe aconselho que você faça uma leitura criteriosa desta resolução, que ela é pequenininha, mas eu quero chamar a atenção de um ponto importante aqui, desta resolução, que é o artigo, aqui bem no finalzinho dela, que é o artigo 3º dessa resolução, que é este aqui, que eu deixei em destaque, que afirma o seguinte, que a largura dos corredores, ela será fixada previamente em 10% do seu comprimento total, sendo que a largura mínima será de 100 metros. Então, na próxima videoaula do nosso curso, Delimitação de Corredores Ecológicos no QGIS, de posse dos corredores, das linhas de corredores já delimitadas, nós iremos eleger qual o método que nós iremos adotar, se será por meio do centroide, como sendo a partida, ou por meio dos vértices, após a seleção do melhor método, nós teremos também que aplicar a largura em 10% em relação ao comprimento da linha de corredor ou corredores ecológicos selecionados. Combinado? Então, para que a gente possa terminar esta videoaula, eu vou bater aquelas famosas três palmas para você. Então, vamos lá? Uma, duas, três. E com muito carinho, entusiasmo e satisfação, eu quero lhe parabenizar por você estar estimulando suas habilidades e competências. Realmente, você está se tornando um ótimo usuário de geotecnologias, ciência dos meios aplicada aos dados espaciais. É com muito carinho, entusiasmo e satisfação que lhe agradeço de coração pela interpretação da aula e lhe aguardo na próxima videoaula de nosso curso Delimitação de Corredores Ecológicos no QGIS.